Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal, ensinando a fazer uma moeba, que é mais um Será Que Funciona? E a moeba de hoje é utilizando cola para EVA isopor, tinta guache, pra ver se vai dar certo. Eu espero muito que gostem, deixem muitos likes, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e me sigam no Instagram, que eu vou deixar a coé aqui embaixo pra vocês. Bora conferir o vídeo, vamos lá! Bom, então você vai precisar de cola para EVA isopor, de glitter, de tinta guache e também vai precisar de água, só isso. Bom, então você vai começar colocando cola para EVA isopor dentro do seu pote, você vai fazer a sua mistura no caso. Coloca toda a cola que você quiser, né, no caso a quantidade. Agora eu vou usar a tinta, vou usar essa tinta guache aqui, normal, vou usar verde, se eu conseguir abrir. E agora eu vou colocá-la aqui e vou misturar, até ficar da cor que eu quero. Bom, agora eu vou jogar o glitter, é opcional, eu vou usar o glitter prata. Só pra dar mais um frufruzinho, assim. E agora eu vou jogar a água. Vou jogando aos poucos, né, a pessoa fala aos poucos e joga uns litros de água dentro. E você vai misturando até pegar a consistência. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Como vocês viram, ela deu certo, ficou muito legal pra você poder brincar. Então eu espero muito que tenham gostado, deixem muitos likes, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e me sigam no Instagram, que eu vou deixar qual é aqui embaixo pra vocês. Beijinhos com o carinho, até a próxima, tchau!